Tô aqui com a Soninha Capeta, que durante nove anos foi madrinha, rainha da bateria da escola, né? Mó prazer participar hoje, né? Porque agora eu sou destaque, entendeu? E a Raíssa tá fazendo um papel legal, é novinha, mas tá dando... Como é que eu posso dizer? O meu talento, eu passei tudo pra ela, entendeu? Eu tô passando tudo bem na avenida. Mas dá saudade da época que você vinha à frente da bateria da escola? Não, não dá saudade porque eu participei, participi, entendeu? Então não dá saudade porque eu passei só a faixa de rainha, agora eu sou destaque. E é a mesma coisa, samba. Mas você vem no chão? Não, vem no carro. Então a gente não vai ver o seu talento esse ano no chão? Vai, vai ver meu talento no carro e agora eu vou somar pra vocês. E no privado, eu sou destaque o teu talento e agora eu vou somar pra vocês. E por exemplo, a gente não vai ver o seu talento esse ano no chão.